Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código como continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é pombo, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para você escolher seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você quer dizer 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e, ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar aí quem é. Fala, rapaziada, e estamos aqui de novo, mais um dia, mais um ataca, para vocês, lembrando, que se for fazer qualquer depósito, use o código POMBO, para ganhar aqueles 40% de bônus, eu espero que eu estamos dando continuidade, com a simulação, de ter feito 50, dolinho de depósito, e, usando o código POMBO, e ganhando 40% de bônus, vai dar 70 dolinho, hoje, a escolhida da base é a CS2, e aí, cara, eu tenho que ver que essa caquinha, olha quem tem para ganhar aqui, ó, essa daí é boa, é uma rica, não é a faquinha dessa, essa é o seu número, né, é isso aí, a faquinha, acho que não, rapaziada, você coloca, 50, com código POMBO, e vira 70, e se você conseguir, uma faquinha dessa, meu amigo, você pode correr para o abraço, você tem o inventário que comprou isso ali, ó, vai ser uma baratinha de cada, e já era, é, é soco, então vamos lá, aqui não vai começar como, vamos começar com o número da sorte, né, 3, e esse número da sorte dele, que não dá sorte nem para ele, nem para mim, nem para ninguém, pô, a minha faquinha já de começo, e aí, então a luvinha ali, a luvinha foi de sobra, é, tá bom não, eu acho que uns 130, aí é alguma coisa boa, tem que ver, 130, só é 50, né, é, diga, dê a capa, bota aí, 3 mais 4, dá 7, que dá 8, que dá 5, bota 2, beijo aí, o que é isso aí, é, 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 eu só que eu volto pior e, é, a roupa, agora, 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 ora, agora, 1, now, 1, now, 1, now, now, one, alho, 130, falei 130, foi 150, 130, 130, uma, sentado, cê já pensou, né, rapaziada, se você fugisse da caixa, agora que teria o certo a fazer estaria no próprio da filha já tava para ver outra garraxa aham bota duas não gostou não acho que claramente né aí vem outra oh 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 é nossa meu Deus do céu nossa senhora tem que ser esperto de tudo o dia que passa aquela olha o churrasco opa pessoal vai de bota cinquinha acho que de cinquenta já deve passar agora fez de cinquenta aham entrei ali é sim acho que deve estar no cinquenta opa um quarenta ai rapaziada já vai iniciar o certo e dois bem nem eu que botei cento e trinta vou aceitar vai passar ainda mais caixa rapaz você tá doido isso daqui é opa às vezes vale a pena continuar ó bota cinquinha de novo às vezes né na continuidade às vezes na continuidade na persistência aqui eu fico para alguma coisa é dois trovos mais dois ali quase pagou ó é eu não é isso é a faca mais nada é humilde né você quer ver vim a faca lá vem opa pode botar aí uma a vinhela vai parar mesmo no meio aí eu acho que já passou dos setenta aqui com certeza já passou só naquelas duas lá já deu sessenta mal o restante a b só vem só vem a minha não felizmente ó 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 aqui ó ó o próximo pagou o momento que pagou aqui é aqui já tá garantido profita tá ligado né aí no prejuízo agora bota três e não tá fazendo aqui é tudo tudo é só aquelas duas que já veio lá já tá quase tratamento no que deu 60 e vai botar duas de novo faz mais daí vai mais daí dói humilde e aí o nosso e aí é o velhão ela se vem vendo 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 e passou a luz e é agora agora o outro quatro oi eu acho que vem a faquinha vem a faquinha agora agora olha ela vindo para para só que eu tava querendo aquela deserta ali faz tempo agora tá tá querendo aquela deserta ali faz tempo e não vem rapaz como é que pode nem para mim pelo menos a frente tem a essa usb oi bota duas bota duas caia deserta agora e não vem a deserta do paraguai oi eu acho que o stream é cinco típicos o bar é a última e para finalizar para o vídeo pé e aí ainda vai não e é que tem nada pelo menos 130 vamos rapaziada isso aqui é preciso e aí eu vou demais apaziada e todos e rapaziada tem pintinha tá maluco lembra rapaziada vou fazer o depósito código combo rapaziada rapaziada tamo junto até a próxima e E aí